Item de número 8 são os processos 48.500.000.877.2012.38, 48.500.000.882.2012.41, 48.500.000.10.51.2012.96, 48.500.000.10.52.2012.31, 48.500.000.10.59.2012.52, 48.500.000.12.28.2012.54 e 48.500.000.12.30.2012.23, que tratam do pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Central Eólica Angical, SA, Central Eólica Caetitu, SA, Central Eólica Coqueirinho, SA, Central Eólica Corrupião, SA, Central Eólica Inhambu, SA, Central Eólica Tamanduá Mirim, SA e Central Eólica Teiu, SA, em face do despacho número 2089-2016, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pelas recorrentes com vistas à suspensão da aplicação de penalidades pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em decorrência da entrega parcial de energia elétrica. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A energia de reserva proveniente das centrais geradoras aerológicas citadas foi objeto de contrato de energia associados aos empreendimentos do terceiro leilão de energia de reserva, objeto do edital 03-2011, com o compromisso de início de suprimento em 1º de julho de 2014. Em 3º de julho de 2014, por fim da correspondência, a empresa BMW Guirapá 1, SA, solicitou reconhecimento de excludente de responsabilidade no atraso de implantação de suas centrais geradoras, também a alteração do cronograma físico, o adiamento dos termos iniciais e final do contrato de energia de reserva associados à participação do empreendimento no LED 03-2011. Há determinação da ANEL à CCE para que considere a data de início de suprimento proposto, ficando afastada de penalidades e em cargo da corrente do atraso. Em 19 de dezembro de 2014, por meio do espaço 4.828, 16 de dezembro de 2014, a ANEL indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade no atraso da implantação das centrais geradoras citadas e manteve os cronogramas originais de implantação dos empreendimentos de geração previstos nas portarias 037-2012, 54-2012, 53-70-69-52 e 36, todas de 2012. Em 19 de dezembro de 2015, a BMW Guirapá encaminhou documentos complementares para análise do pleito de concatenação apresentado e, em 11 de agosto de 2015, apresentou informações e esclarecimentos adicionais e requeriu que a concatenação a ser concedida não seja acompanhada de qualquer condicionante que possibilite a retroação dos efeitos punitivos em razão da data do cronograma original. Em 1 de setembro de 2015, na 32ª reunião pública ordinária, este colegiado decidiu, conforme o despacho 2.939, de 2 de setembro de 2015, indeferiu o pedido de aconselhação contra o despacho 4.828, de 2014, o qual indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade em relação aos atrasos da implantação das referidas eólicas. Naquela oportunidade, este colegiado, dentre outras decisões, decidiu em deferir parcialmente o pleito de concatenação do cronograma de construção dos parques e, respectivamente, o sistema de transmissão de interesse restrito, condicionado à analisação da instalação de transmissão da SE PINDAI 2 da Chess, sob pena de os empreendedores arcarem com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014, data original do início do suprimento, e a data da efetiva entrada da operação comercial das usinas. Em 22 de setembro de 2015, as interessadas protocolaram o pedido de esclarecimento quanto à decisão continuando o despacho 2.939, de 2015. Em 6 de outubro de 2015, na 37ª reunião pública ordinária, este colegiado decidiu unanimemente, conforme o despacho 3.433, de 6 de outubro de 2015, não conhecer do pedido de esclarecimento interposto por considerar exaurida a esfera administrativa, mas de ofício retificar o despacho 2.939, de 2015, que então passou a fecorar com a redação abaixo. E, resignadas em 28 de setembro de 2015, as interessadas protocolizaram pedidos de reconsideração, no qual solicitaram que fosse eliminada a condicionante e mantida apenas a concatenação simples dos cronogramas. Em 16 de fevereiro de 2016, na 4ª reunião pública ordinária da diretoria, este colegiado decidiu por unanimidade, conforme o consubstanciado no despacho 3.833, publicado em 22 de fevereiro de 2016. Em 1 de julho de 2016, as interessadas apresentaram, mediante protocolo digital, requerimento administrativo, cujo original foi protocolado na ANEL em 4 de julho de 2016, com pedido de medida cautelar, para obter expurgo do cálculo final da energia entregue, tanto para fins de contabilização de energia, como para eventuais penalidades contratuais e ou barras regulatórias, todo montante de energia elétrica que poderia ter sido efetivamente gerado pelas eólogas, do complexo denominado BMW I, caso não existisse restrição de escoamento de energia pelo atraso das instalações de transmissão. Em 2 de agosto de 2016, na 28ª reunião pública ordinária, este colegiado decidiu unanimemente conhecer e no mérito de negar provimento ao referido pleito, conforme o despacho número 2089, de 2 de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial da União, em 10 de agosto de 2016. Em 19 de agosto de 2016, a BMW Guirapá SA apresentaram, mediante protocolo digital, a carta sem número, original foi protocolada na ANEL, em 22 de agosto de 2016, reiterando a solicitação de expurgo, com pedido de efeito suspensivo, sob a alegação de que a referida decisão, consubstanciada no despacho ANEL, em 2089, de 2 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial da União, em 10 de agosto de 2016, adentrou no mérito, equivocadamente, além de não tratar a principal questão colocada no seu pedido de imputação de penalidades contratuais e ou regulatórias, o que não teria dado causa. Em 29 de agosto de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 2 de setembro de 2016, por meio do memorando 413, a minha assessoria solicitou a SRE em manifestação, sob a alegação de não ter sido avaliada a principal questão recorrida pelas interessadas. Em 9 de setembro de 2016, por meio da carta CT-CCE 2221, barra 2016, a CCE solicitou a orientação dessa agência sobre a operacionalização do estabelecido no referido despacho e, para elucidar as questões apresentadas pela CCE, em 11 de outubro de 2016, na 38ª reunião ordinária pública, este casalhado decidiu unanimemente, conforme o despacho 2717, publicado em 14 de outubro de 2015. Em 31 de janeiro de 2017, por meio da nota TEC da 19 de 2017, a SRM avaliou o mérito do pedido de expulgo de restrições na disponibilização da energia das usinas de autoria no cálculo final da energia entregue e concluiu, pelo indeferimento do pleito, devendo ser mantida a definição de energia não gerada para fins de constrangedor, baseado no menor valor entre a disponibilidade mensal e os dados anteriormente anemométricos, é o relatório. Trata-se de pedido de reconsideração, com pedido de acautelar, interposto pelas empresas central eólicas de calo S.A., todas nominadas anteriormente, em face do despacho 2089-2016, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela regiões recorrentes, com vista à suspensão da aplicação de penalidades pela CCE, em decorrência da entrega parcial da energia elétrica. As interessadas alegam que a fundamentação considerada na decisão constanciada no despacho-anel, ou de 2089, publicada na área oficial em 10 de agosto de 2016, não adentrou no mérito principal da questão colocada em seu pedido, observando que, considerando o cálculo final da energia entregue, tanto para fim de contabilização da energia, ressarcimento contratuais ou ainda eventuais penalidades contratuais e ou regulatória, todo o montante de energia elétrica poderia ter sido efetivamente gerado, caso não existisse restrição do escoamento de energia. Ao examinar o voto condutor do despacho 2089-08 de agosto de 2016, observa-se que o relator identificou que a própria recorrente reconheceu a ausência de amparo normativo para o atendimento ao pleito, como também que seu interesse verdadeiro seria o de reduzir os efeitos das penalidades advindas do atraso na operação comercial das usinas, mediante o cômputo da energia elétrica que poderia ter sido efetivamente gerado para compensar a falta de energia que se obrigaram e deveriam ter gerado oportunamente. Nota-se que as próprias interessadas admitiram que não havia, na regulação setorial vigente, norma que lhe garantisse o direito de reduzir os efeitos das penalidades advindas dos atrasos na operação comercial das usinas. Ao encaminhar o voto para a liberação do colegiado, o relator apresentou basicamente os seguintes fundamentos. Atribuir a previsão de ressarcimento de reduzir o negativo exclusivamente à energia elétrica que não foi gerada, afirmar que o Conselho Neidorf visa expulgar da contabilização deficiência de geração não imputáveis aos geradores, cuja hipótese considera bastante diversa das insuficiências provenientes de atrasos na operação comercial e considera razoável e proporcional imputar aos empreendedores o ressarcimento por reduzir os negativos de energia elétrica não gerada por causas a eles próprios imputáveis, no caso da operação comercial, mas cujo pagamento foi antecipado pelos consumidores. Na realidade, as regras de comercialização vigentes permitem que, no caso de restrição à geração devida a atraso ou a falha no sistema de transmissão baixa e distribuição, o agente gerador seja ressarcido pelo montante de energia que deixou de gerar durante o período. Esse montante de energia foi nomeado de ENF para uma usina elétrica e é definido pelo menor valor entre a disponibilidade mensal e a estimativa de geração baseada nos dados anemométricos. Portanto, o presente pleito não diz respeito às razões excludentes de responsabilidade por atraso da entrada da operação dos empreendimentos, nem à concatelação do cronograma de implantação das referidas centrais eólogas pleiteadas anteriormente, e que já foram prolatadas em sede de pedido de reconsideração, conforme relatado nos fatos deste voto. Em verdade, as autoras demonstram inconformismo com a metodontologia vigente na definição do ENF. Para tantas, as autoras argumentam que a regra atual para a definição do montante de energia não fornecido por restrição de transmissão, constrana e do off, baseada no menor valor entre a disponibilidade mensal da expectativa de geração estimada pelos dados anemométricos, não cumpre integralmente o seu propósito. Isso porque, dependendo das circunstâncias da restrição, o gerador-vendedor ainda pode sofrer danos com a restrição sistêmica. E, nesse sentido, se tais limitações ocorrem em horário em que há uma elevada capacidade de geração, desvirtua-se o potencial de produção real das usinas, o que causa enorme prejuízo financeiro ao gerador-vendedor. Por fim, as autoras afirmam que as medições anemométricas comprovam, de maneira inequívoca, a geração que, de fato, poderia e poderá ser realizada pelas centrais eólogas. Os dados de tais medições vêm sendo disponibilizados pela BW Guirapá, a essa anel, e devem ser considerados na apreciação do presente inquilimento. Em contra, resguado o pedido e a consideração, e, portanto, no artigo 50 da resolução normativa 273-2007 da ANEL, em face da natureza recursal, que é objetivo assegurar aos administrados a aplicação do princípio do duplo grau, mesmo as decisões proferidas em instância única no âmbito da ANEL. E aí, com relação à metodologia aplicada para o cálculo, inicialmente o ressarcimento de uma eólica do montante de energia não fornecido era possível somente na situação em que a central geradora já estava pronta, ou seja, apta, para gerar, mas as instalações de transmissão se encontravam atrasadas para a operação comercial. No caso das eólicas aptas, o ENF continua sendo definido pela disponibilidade mensal, que foi declarada pelo agente para fim de participação no leilão e homologada pelo Ministério da Energia com o auxílio da EPE, mediante a certificação de instituição independente. Durante a audiência pública 56 de 2014, que tratou de alteração das regras de comercialização, a versão 2015.1.0, a abeólica propôs estender a possibilidade de ressarcimento pela energia não fornecida, a situação de constroção de off, impedimento total ou parcial de geração devido a restrições elétricas, sendo o ENF também calculado pela disponibilidade mensal associada à definição de garantia física, tal qual o ENF, no caso de APTA. E, neste caso, o Corso do Meidorf, contudo, houve uma preocupação do ANEL com os cenários que o parque não geraria tais montantes de energia, mesmo que não houvesse restrição elétrica original. Daí, a consideração de menor valor entre as duas estimativas, pela disponibilidade mensal e pelos dados anemométricos coletados no período da restrição. Além disso, a utilização exclusiva de dados anemométricos na situação de constroção de off, apresenta um problema de assimetria de informação, problema que é agravado ao considerarmos que estamos tratando de alocação de custos para o consumidor que pagará por uma energia que não irá receber. O fato é que não há como verificarmos a qualidade nem dos dados anemométricos fornecidos pelos agentes, nem dos dados de geração estimada da eólica, que ele considera também a curva de geração das turbinas. No caso da definição da garantia física, que também é, em um primeiro momento, realizada exclusivamente com base em informações do agente, tanto os dados anemométricos quanto a estimativa de produção devem ser certificados por empresa dependente e competente, e visando a mitigar ao máximo os eventuais efeitos dessa assimetria de informação. o Ministério da Energia considera o 90% do P9 da curva referente à expectativa de produção. Por fim, o problema de assimetria de informação devido ao uso de dados anemométricos é resolvido com a consideração dos dados efetivos de geração, que não apresentam a assimetria de informação, podendo-se alterar o valor original da garantia física caso não se alcance determinados requisitos de desempenho. Para o caso em discussão, o Constituição de Endorf é em nenhum dos procedimentos adotados para mitigar a assimetria de informação na definição da garantia física pelo uso exclusivo de dados anemométricos que podem ser aplicados. Por outro lado, a disponibilidade mensal, ainda que não represente fielmente a variabilidade horária ou mesmo diária de potencial eólico, sendo o argumento das autoras, considera a variabilidade sazonal e, principalmente, é um parâmetro homologado pelo poder público, de forma criteriosa, a fim de mitigar ao máximo um eventual prejuízo dos consumidores que pagam para a energia contratada no ambiente regulado. Logo, mesmo que com o risco de não representar fielmente o potencial de geração no período de ocorrência do Constituição de Endorf, a metodologia atual é mais coerente do ponto de vista regulatório, ao mitigar o risco de prejuízo ao consumidor decorrente de assimetria de informação existente no uso dos dados anemométricos. Diante dos postos que constam nos processos 48.500, 0882-2012-41, o 1052-2012-31, e o 1059-2012-52, e o 1230-2012-23, o 1228-2012-54, e o 1051-2012-96, e o 0877-2012-38, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração deposto pelas empresas BW Guirapá, SA, e, consequentemente, manter inalterado o cálculo do montante de energia não fornecida, a ENF, para fim de Constituição de Endorf, baseado no menor valor entre a disponibilidade mensal e os dados anemométricos das centrais eólogas Angical, Catitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim, Teiu, integrantes do complexo denominado BMW Guirapá 1, é o voto. BMW, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela BW Guirapá 1, SA, e, consequentemente, manter inalterado o cálculo do montante de energia não fornecido para fim de constrante off, baseado no menor valor entre o disponibilizado mensal e os dados anemométricos das centrais eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim, e Teiu, integrantes do complexo denominado BW Guirapá 1. Próximo item.